Boa tarde, boa tarde Roberto, boa tarde os ouvintes da Interativa, então estamos com o retorno das aulas, né, ontem dia 18, a gente tá seguindo o calendário que foi estipulado já no início do ano, né, as datas previstas aí dos recessos, então com o retorno ontem dia 18, né, alguns pais foram pegos de surpresa, né, principalmente aqueles que tem filhos em escolas estaduais, né, porque a escola estadual está com um pouquinho mais aí de dias, né, do recesso, a municipal esse ano acabou ficando um pouquinho mais curta, né, então apenas uma semana aí do recesso, mas sim, as escolas já estão organizadas, prontas para receber os alunos, né, estão retornando aí, alguns ontem acabaram não indo, mas hoje já teve já mais alunos nas escolas, né, e vamos retornar aí para o segundo semestre, tudo organizado, esperando os nossos alunos aí para a gente terminar esse ano letivo. Como que tá a questão estrutural das escolas, porque a gente sabe que a Secretaria Municipal investe na educação aqui de Capitão e está se atualizando também para trazer recursos para que os professores possam ensinar melhor, possam trabalhar melhor, né, isso tá sendo pensado também nesse momento. Isso, Roberto, a gente tá sempre organizando, né, ouvindo as demandas das escolas, né, a gente pede sempre para eles estarem trazendo para nós o que é de necessidade lá das escolas, então nesse primeiro semestre que passou, a gente acabou entregando aí o que eles pediram para nós, que foram algumas câmeras de segurança para algumas escolas que não tinham, interfones, né, para ter maior segurança de acesso ali ao ambiente escolar, foi feita cobertura de um parquinho, né, a gente colocou todos em algumas entradas de escolas que não tinha, né, e agora para o segundo semestre também estamos organizando aí, iniciamos já a construção dos parquinhos, né, a gente tem cinco parquinhos para estar entregando aí até final do ano, né, Então vamos iniciar fazendo as bases, depois instalando os playgrounds, né, e algumas coisas de tecnologia, no primeiro semestre entregamos impressoras, notebooks, né, agora no segundo semestre vamos estar entregando algumas telas projetivas, projetores, estamos organizando e entregando conforme as necessidades ali e o que as escolas vão nos apresentando. Muito bem, a gente teve vários projetos dentro das escolas neste primeiro semestre, um deles foi o projeto dos Bueiros junto com a Itaipu Binacional, está sendo pensado mais algum projeto, ou está já previsto mais algum projeto desse tipo, dessa natureza, que tira as crianças de dentro da sala de aula para fazer essa interação com a comunidade, Fran? Sim, a gente teve a visita da Itaipu a semana passada, até para alinhar aí uma questão que vai estar sendo desenvolvida aí para frente, que é a expedição do conhecimento, onde a Itaipu vai estar disponibilizando para nós um caminhão, e ali vai estar disponível para crianças várias questões voltadas à sustentabilidade, astronomia, vai ser bem bacana, a gente estava organizando o espaço, vendo o espaço mais adequado para estar colocando então esse caminhão, e em breve a gente vai estar disponibilizando o cronograma de visitação para as escolas, juntamente com a Itaipu.